Sala do Nordeste, MC 10G Brana do Recife, daquele pique CH da C, ó, na boa demais Só catucada de bandido pra tu não esquecer meu vô Conhecido na favela, predador, tia, né Viajo ela de quarto pedindo pra botar tudo Usando calcinha de renda me pedindo Ela vai tomar, catucada de bandido só não vai se apaixonar O bonde é cachorro solto e não é de se apegar Vem trajeira em perfumado, doze mola e lalá Leva ela pro barraco pra tomar, ela vai tomar Ela vai tomar, ela vai tomar, ela vai tomar Ela vai tomar, ela vai tomar Ela vai tomar catucada de bandido só não vai se apaixonar Ela vai tomar catucada de atucada de bandido Catucada de atucada de bandido só não vai se apaixonar Tu catucada de atucada de bandido, se doce que ela vai tomar Catucada de bandido, só não vai se apaixonar O bonde é cachorro solto e não é de se apegar Porra, CZT E agredividade, hein? Ele chama de MC, a mais original Só catucada de bandido pra tu não esquecer meu voo Conhecido na favela, predador de areia Viajo ela de quarto pedindo pra botar tudo Usando calcinha de renda me pedindo a cena Que ela vai tomar, catucada de bandido, só não vai se apaixonar O bonde é cachorro solto e não é de se apegar Vem trajado e perfumado, doze, mola e lala Leva ela pro barraco pra tomar, ela vai tomar Ela vai tomar, ela vai tomar, ela vai tomar, ela vai tomar Ela vai tomar, ela vai tomar, ela vai tomar Que ela vai tomar, catucada de bandido, catucada de bandido, só não vai se apaixonar Que ela vai tomar, catucada de bandido, catucada de bandido, só não vai se apaixonar O bonde é cachorro solto e não é de se apegar Porra, CZT E agretividade Chame de MC, a mais original